Esqueçam Pelé, Ayrton Senna, esqueçam, esqueçam, o verdadeiro herói e ídolo nacional chama-se Chico Moedas, Chico Moedas, o cara é casca grossa, compadre, olha o que o cara fez, compadre, o cara saiu de um completo anônimo para uma celebridade, virou uma celebridade, o cara ganhou uma música, vingou o Whindersson, fez Ana Maria Braga e Luísa Sonza chorarem em rede nacional e agora, meu irmão, está por cima da carne seca, vai poder vender suas criptomoedas aí para caceta, é curso de criptomoedas, é pirâmide se quiser, vai poder fazer a porra toda, enganar um monte de trouxa e botar um dinheiro no bolso ainda. Agora, brincadeiras à parte, esse vídeo é sobre a guampa que a Luísa Sonza tomou, afinal de contas, vento que venta lá, venta cá, né Luísa Sonza, tu achou que ia só empurrar nos outros e não ia ser empurrada, não tem jeito, não adianta você achar que é artilheira, vai só fazer gol e ninguém vai fazer um golzinho lá na tua defesa não, que de vez em quando o neguinho marca um golzinho lá atrás também e dessa vez ela provou do próprio veneno, o Whindersson foi vingado e falaremos sobre isso nesse vídeo, tá bom? Antes, meu cumpadre, tem aquela pergunta para você, aquela pergunta incômoda que entra lá na tua alma e mexe com o teu coração. Atenção, um, dois, três e... E aí? E aí, meu cumpadre? Hã? Bom, me responda aqui, me responda aqui, você já sabe o que é, se você ainda não sabe o que eu estou perguntando é porque tu é vacilão, não está inscrito aqui ainda, já se inscreve aí, aí o pessoal vai te dizer o que eu estou perguntando, tá? Mas o importante é que você faça isso, faça isso, tá? Pela sua saúde e pelo bem, pelo seu próprio bem e pelo bem das pessoas que te amam, tá? Ninguém quer ver, porra, tu partindo dessa pra melhor antes da hora, então, meu irmão, corre atrás. Bom, vamos lá. Luísa Sonsa esteve no programa da Ana Maria Braga. E aí o Chico, Chico me traiu no fundo de um restaurante, de um bar, um banheiro sujo de um bar. E aí a Ana Maria Braga começou a chorar. Bom, meu irmão, tem várias coisas pra gente falar sobre isso. Primeira coisa, primeira coisa de tudo, eu não acredito em porra nenhuma disso. Esse namoro relâmpago, sabe qual é? De celebridade, com subcelebridade, com... Aí começa, namora e bota, caralho, amo, não sei o quê. Ai, Luísa Sonsa e Chico estiveram em Ibiza, vejam os cliques. Ai, Luísa Sonsa usou um maiô novo junto com Chico. Chico mostrou um pouco da pentelhaca com a sunga muito baixa nas praias das Maldivas. Aí, depois, ai, boatos que a Luísa Sonsa está grávida, não sei o quê. Vem a música aí, gravidez do Chico, estou de Chico. Aí vem agora, não sei o quê, chá revelação, é azul, é rosa, não sei o quê. Separaram, tudo isso em um mês e pouco. Cara, eu não acredito nessas porra desses amores relâmpago de subcelebridade. Pra mim, o que que rola? Na minha opinião, assessoria de um, liga pra assessoria do outro e fala, vem cá, tá afinal de ser o próximo namorado aqui da minha cantora aqui? Opa, tem interesse. Quanto é que há? É tanto. Aí tu vira namorado dela aqui por um, dois meses. Ah, demorou, aí acerta lá, né? E aí, porra, então demorou, cara. Vamos namorar, vamos. Aí tira foto junto, beijando, amando, viaja junto. Pra mim é tudo jogada de margem. Inclusive o chororô no programa da Ana Maria Braga. Meu irmão, alguém que tomou uma guampa vai no programa da Ana Maria Braga, porra, ler um roteiro sobre o chifre que levou? Me soa muito estranho, me parece muito parte de uma série do Netflix. Eu não acredito em namoro de celebridade, de subcelebridade, porra nenhuma. Esse namoro relâmpago, eu não acredito. Pra mim é tudo armado. Primeiro ponto. Vamos deixar de lado agora. Vamos fingir que é de verdade ou vamos assumir que é de verdade. Porque pode ser que seja. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que seja um verdadeiro amor. Luísa Sonza é uma das últimas pessoas que pode reclamar de tomar a guampa, meu irmão. É uma das últimas pessoas. A mina, porra, diz, ah, o Whindersson e ela dizem que ela não deu guampa. Não deu guampa, caralho que não deu guampa, compadre. Porra, o cara ali vivendo junto com os caras na casa, não sei o que. Ele canta assim, né, Vitão? Luísa Sonza, eu vou te arrancar do Whindersson, eu vou lamber a tua pericota. Meu irmão, o cara vivia ali junto com eles, na casa deles, não sei o que. E aí, de repente, ela larga o Whindersson e fica com ele. Já estava rolando. Porra, 41 anos de parede, não vou dar mole pra lagartixa, né, compadre. Eu sei como é que a coisa funciona e já estava rolando. Mas tudo bem. Ainda que não, porra, ela larga o cara pra ficar com o amigo do cara. Agora, irmão, é porra, pelo amor de Deus. É safadeza máxima, né? E aí reclama de tomar guampa. Não pode reclamar, filha. Não pode reclamar. Quando você se lança pro ataque e se põe numa posição de artilheira, compadre, a tua defesa fica desguarnecida. Então, se tomar gol também, tá tranquilo. Não pode chiar de tomar gol. E outra coisa. Luísa Sonza, minha querida, todas as tuas letras são de empinarraba, me chama de não sei o que, esfrega na minha cara, me bate, não sei o que. Você se coloca como objeto em todas as suas letras. Você se coloca como uma piranha em todas as suas letras. É normal que homem não respeite objeto ou não respeite piranha. É normal. Então, se o cara não ter te respeitado, é justamente reflexo das tuas letras, das tuas atitudes. Porra! É a mesma coisa que a mulher que tá reclamando do Neymar. E aqui eu não tô passando pano não, maluco. Eu não tô passando pano não. Acho que o Neymar é um puta de um cuzão. Deixou a mulher grávida em casa. Porra, pra depois fazer merda. Eu acho errado isso aí. Só que, porra, a mulher que cola no Neymar já sabe qual é que é, malandro. É, porra, noitadinha, cachaçinha, putaria, funk, tchut, 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 tchut. Não adianta, compadre. Porra, meu irmão. Não adianta. É tu querer, porra, pregar de vegana dentro de uma churrascaria. Não vai dar certo. Vai dar merda. Aí a Luísa Sonza, voltando aqui pra Luísa Sonza de novo. Porra, ela tá nessa aí de... Porra, me arraba na minha cara e vai na porra do... Lembra no carnaval que ela vai lá e mete um negócio, um biquíni amarelo, tochado no rabo, sobe no trilético, bota o burrão pra cima que dá pra ver o olho de Tandera. Aí vai a Ludmilla lá e finge que tá lambendo aquela porra putaria. Ela quer ser respeitada. Ela quer que o cara olhe pra ela e fale, nossa, essa é mulher. Eu quero passar o resto das minhas vidas. Eu quero que seja a mãe dos meus filhos. Essa moça, eu vou respeitar ela porque... Porra, compadre. Na moral, mulher igual você, Luísa Sonza, igual você canta nas tuas músicas, igual você se porta, mulher como você é meramente um objeto de satisfação sexual do homem. É tipo um depósito de esperma só. É isso, é assim que você se coloca, é assim que suas letras colocam as mulheres. E é importante que vocês meninas que me assistem aqui aprendam esta porra. Se você se porta como uma piranha, se você aceita ser cantada e vibra com essas músicas que colocam as mulheres como meros objetos, como bonecas infláveis, não queiram demandar respeito. Ninguém vai respeitar vocês. Vocês têm que se dar o respeito antes de exigirem respeito. E agora falando do tal do Chico Moedas, Chico, Chico Coen, mas ele vai lançar Chico Coen agora. Chico Coen. Depois da dois de Coen, é o Chico Coen. O Chico Coen, meu irmão, porra, o cara é um puta de um vacilão, né, meu irmão? O cara é um puta de um vacilão. O cara namora a Luísa Sonza, ele vai dar um galho na Luísa Sonza, uma noite, porra, ali cheio de artichinha em volta. É lógico que ia se fuder. E é lógico que estava cagando para isso. E é lógico que estava contando, inclusive, com essa mídia. É por isso que eu acho que é tudo caô. É tudo caô. Fim da... Fingir dos ovos aqui. O Whindersson deve estar rindo à toa, vai ser o maior investidor da Chico Coen. Luísa Sonza pagou pela sua postura, pagou pelas suas músicas. E você aí, meu camarada? Homem ou mulher, tanto falo. Meu camarada ou minha camarada? E camarada aqui, né, de porra, de... A luta continua, comunista. Porra nenhuma, não. É... Modo de falar. Vocês aí que estão assistindo a esta porra aí, aprendam. Se você quer que os outros te respeitem, você precisa se dar o respeito. Se você não se dá o respeito, ninguém vai enxergar em você uma pessoa merecedora de respeito e vai te esculachar mesmo, vai te usar como objeto. Então, depois não chora, tá? Sua postura é o que vai fazer as pessoas respeitarem ou não, tá bom? Luísa Sonza agora vai chorar na cama, que é lugar quente. Osso.